Preço fixo em estacionamento de shopping não viola o direito do consumidor, a decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A ação foi movida pela Defensoria Pública de Sergipe, que questionou a política de dois shoppings de Aracaju de cobrar um preço fixo pela utilização dos estacionamentos no período entre 20 minutos e 4 horas, independentemente do tempo efetivo de permanência. Para a Defensoria, o valor cobrado dos consumidores que usam serviço por tempo menor do que o máximo estabelecido seria desproporcional e caracterizaria exigência excessiva, violando o Código de Defesa do Consumidor. O juiz de primeiro grau entendeu que houve abuso apenas em relação à primeira hora de permanência no estacionamento. Por isso, julgou parcialmente procedente a ação para determinar que os shoppings passassem a cobrar, na primeira hora, uma fração do preço anteriormente fixado. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. De acordo com o TJ, a liberdade das empresas para definir os preços do estacionamento não impede o judiciário de apreciar eventual abuso na fórmula adotada. Mas no STJ, o relator do Recurso das Empresas, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou, entre outras coisas, que a regulação dos preços praticados pelo empreendedor se dá pelo próprio mercado e que a remuneração pelo serviço de estacionamento, em tese, não leva em consideração apenas o tempo de ocupação da vaga pelo veículo, especialmente porque a atividade envolve custos como seguro, aparatos de segurança, tecnologia e impostos. Para os ministros, a adoção de preço fixo para a utilização de estacionamento privado em shopping center, ainda que o usuário não permaneça todo o tempo permitido, não configura prática comercial abusiva e está inserida na livre iniciativa, não havendo conflito entre essa política de remuneração do serviço e os direitos dos consumidores. Com isso, por maioria de votos, a terceira turma reformou o acordo do Tribunal de Justiça de Sergipe e julgou improcedente a ação civil pública. Obrigado.